A Rosa Cravo Moda Feminina surgiu com a missão de oferecer roupas femininas com qualidade, seguindo tendências e estilos, agregando um atendimento diferenciado para quem busca comprar pela internet com conforto, praticidade e segurança. Algumas roupas marcam momentos especiais. Outras são capazes de transformar o dia de alguém. Qual mulher não se sente especial usando um belo vestido? Proporcionar experiências como essas é o objetivo da Rosa Cravo, uma loja online de roupas femininas com um jeito todo personalizado de atendimento. A gente sabe que o caminho hoje em dia é online, né? As pessoas estão habituadas a comprar sem sair de casa. Isso é uma tendência mundial. Então, eu falei, eu vou tentar corrigir, ver o que eu posso fazer para acertar. Graças a Deus, deu tudo certo. Eu venho hoje, a loja já está com mais de três anos. O negócio começou da vontade de empreender desse casal. Eliane e Flávio já tinham experiência na área comercial e sonhavam com o próprio negócio. Um início complicado, mas fundamental para o sucesso de hoje. Eu tenho cliente, não só o público feminino, eu tenho público masculino também. O que eu percebi é que eles, a necessidade de peças diferenciadas. São peças que ela sabe que ela vai andar e ela não vai encontrar no shopping. Ela sabe que é uma peça diferenciada. Então, é isso que a gente enxergou uma oportunidade. As vendas são totalmente online, seja pelo site, Instagram ou WhatsApp. As peças são de fornecedores selecionados, trabalhando mini coleções e sempre com produtos diferenciados. Seja no design, no tecido, no caimento e principalmente na qualidade. Além disso, há um cuidado especial com cada pedido. A equipe está sempre disponível e se for o caso, liga, passa as medidas, tiram fotos, tudo para ver cada sonho ser realizado. Aquela cliente que comprou hoje, ela não vai deixar de comprar outras vezes. Então, assim, a partir do momento que você tem um atendimento bacana, aquela cliente vai comprar a segunda, terceira, quarta vez. E nós queremos que ela seja contínua e com ela venham outros clientes também. Então, eu acho que o pós-venda, ele é a parte mais importante da empresa. Porque você está fidelizando aquele seu cliente e aquele cliente que faz a empresa crescer. Tanto a dedicação e carinho com o negócio, tem resultados muito além das vendas. Hoje, a Rosa Cravo conta com parcerias consolidadas e muita vontade de alcançar ainda mais pessoas. A estimativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a Abcom, é que haja um crescimento de 16% no setor de vendas online no Brasil em 2019. E a Rosa Cravo está pronta para isso, acompanhando as tendências e preparando novos projetos. Então, um dos projetos que eu tenho, eu já estou começando agora, que é o Rosa Cravo Moda Plus. Nós estamos sempre buscando inovação para a empresa, né? Então, a gente está sempre buscando inovar, se aperfeiçoar, sempre para poder atender nossos clientes com bastante qualidade, que é a nossa intenção sempre. Obrigado.